Música No ar, a TV educa e pojuca, a escola do futuro. Hoje nós teremos a aula de matemática, aula 1 de matemática, para a educação de jovens e adultos da fase 1, com o tema Números do Contexto Diário. Portanto, vamos estudar a respeito dos números dentro do nosso contexto do dia a dia. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula. Vamos aprender? Pensando nisso, para que os números são usados? Vamos pensar sobre os números e em que situações do nosso dia a dia ele é usado. Então, para que os números são usados? Pensou bem? Vamos agora descobrir um pouquinho mais. Usamos os números para contar pessoas, para contar objetos, para indicar a data, como a data de hoje, para indicar as horas. Que horas poderão ser agora? Para numerar as casas, que é uma referência de endereço. Também para a ordem dos números. Por quê? Aqui a gente tem uma fila seguindo a ordem. Portanto, também os números servem para indicar a ordem. Usamos os números em diversas situações do dia a dia. E você já percebeu isso? Será que você conseguiu perceber que os números estão presentes no seu dia a dia? Os números fazem parte do nosso dia a dia? Estão presentes em nossa vida em todos os momentos. Os números naturais são utilizados em uma contagem de quantidades, como a contagem de pessoas e objetos, na primeira slide, para estabelecer uma ordem, como eu falei para vocês a questão da fila, um código para informações como a numeração da casa ou para fazer uma medida, no caso de uma receita de bolo. Logo, a gente percebe que os números aparecem em vários lugares e situações da sua vida. Eles vão estar presentes em diversos momentos. Nas placas de carros, como a gente pode ver aqui, né? Como também o letreiro do ônibus. Nos relógios, para indicar as horas. Temos também as receitas culinárias, que elas vão indicar, né? As medidas. Temos questão também dos calendários, que vão indicar as datas, os dias do mês e do ano. No celular, que é a questão das numerações, os contatos que a gente tem das pessoas, ou o nosso próprio número de celular. Como também, entre outros. Entre outros, a gente tem o quê? As placas de sinalização. Temos os auto-idós também, que tem numeração. Então, ele vai estar em várias situações, em diversos momentos. Vamos treinar um pouco? Vamos perceber o seguinte. Que em cada figura, respondem-se os números que aparecem. são de contagem, ordenação, medição, ou codificação. Logo, a gente tem aqui uma casa e uma numeração da casa, que é 405. Essa numeração seria contagem, ordenação, medição, ou codificação. Temos a moeda de um real. Essa moeda de um real seria o quê? Já o litro de leite, poderia ser o quê? A questão da contagem, ordenação, medição, ou codificação. Temos também aqui, a questão do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. Então, foram os ganhadores de uma disputa. E temos a digitação de um número no celular. Observando aí, cada situação, cada uma delas seria contagem, ordenação, medição, ou codificação. Será que você descobriu cada um? Vamos conferir agora com o nosso gabarito. É isso aí. Percebendo o nosso gabarito, a gente consegue entender que o número da casa, o 405, é uma codificação. É um código de endereço de referência do número da casa. Já um real é contagem, porque é a contagem de dinheiro. Percebendo que o litro de leite é uma medição. Já, aqui, a disputa, onde a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, é uma ordenação, porque está colocando em ordem os ganhadores. Já, o número digitado no celular é uma codificação, porque é um código. É um código de números que eu vou usar para entrar em contato com a outra pessoa. percebendo isso, a gente consegue perceber e analisar situações. E eu tenho um aqui para a gente poder entender um pouco mais. Dona Josefa foi ao açougue comprar três quilos de carne. Como mostra a imagem aqui, Dona Josefa, o açougueiro, e aqui a gente tem o que? A tabela de preços. Que é super importante, né? Quando a gente for comprar algo, olhar a tabela de preços. Os três quilos de carne correspondem a que tipo de número? Seria a contagem, medida ou ordem? Bem, vamos pensar se a gente chega no açougue e pede três quilos de carne como Dona Josefa. E percebemos que esse três quilos de carne seria a contagem, medida ou ordem? O que vocês pensaram? É uma medida. Por quê? Ela está pedindo três quilos de carne. Então, a gente está trabalhando com a medida de quilograma, que é os três quilos de carne. Já, se a gente for pensar, o pagamento em dinheiro é o número em contagem de quantidades a pagar, porque ela vai contar o dinheiro que vai pagar pelos três quilos de carne. Portanto, percebem que os três quilos de carne é uma medida, mas o pagamento em dinheiro é uma contagem. revisando a nossa aula, a gente percebe que as palavras-chave são os números, que a gente percebeu os números que estão na nossa situação do cotidiano, a gente percebeu que tem a contagem, a ordem, o código e a medida. Portanto, os números, eles podem estar representados como contagem, ordem, código e medida. e essas situações que envolvem esses tipos de números fazem parte dos nossos usos diários, ou seja, nosso uso do dia a dia. A gente vai ter números representados em contagem, em ordem, em código, em medidas em nosso dia a dia, em diversas situações. Portanto, chegou a sua vez de praticar e aprender. Chegou a hora do nosso desafio e a gente entender um pouco mais do que estamos estudando. Anote aí, no seu caderno, o seu nome, perceba a atividade e coloquem a data, super importante, datar, colocar a data da atividade. Escreva os números que fazem parte da sua vida. Esse é o nosso primeiro quesito. Percebendo que os números que fazem parte da sua vida são, letra A, a idade de vocês, então, a idade, letra B, data de nascimento, a letra C, o peso e a letra D, o telefone que é o número de contato. Ah, professor, eu não tenho número de contato porque eu não tenho celular, mas alguém da família de vocês devem ter. Por que a importância desses números na nossa vida? Porque eles servem para o nosso dia a dia, há uma necessidade prática da nossa vida. Vamos entender que a idade a gente precisa saber. Em alguns momentos a gente vai precisar dizer. A data de nascimento a gente precisa até para preencher uma ficha. Então, a gente tem que saber qual é a nossa data de nascimento. O peso é importante, inclusive, para a gente controlá-lo devido a questões de saúde. Sempre, sempre, a gente tem que ter uma ideia de um peso médio que a gente tem que ter. não é obrigado se pesar todo mês, mas a gente tem que ter uma ideia. E o número de contato é super importante a gente ter, até para poder repassar numa inscrição ou numa ficha que a gente preenche ou até mesmo para você voltar na escola para quando a gente precisar entrar em contato com vocês. Esses números fazem parte do seu dia a dia e eles são super importantes. Entendeu como vai ser o nosso desafio? conseguiu anotar tudinho direitinho? Perceba que você vai escrever os números que fazem parte da sua vida e eles são a idade, a data de nascimento, o peso e o telefone. Esse é o nosso desafio, esse é o momento de aprender praticando. Essa foi a nossa aula de hoje. Fico feliz pela participação de vocês e até a próxima. Tchau.